Tudo que você plantar vai germinar até uma árvore que muitas das vezes você vai colher o fruto dela na outra vida. Todos os lugares por onde tu passa, existe ali uma ligação, uma trajetória e sua existência. Você dá continuidade à sua vida de onde você para. É preciso aprender, valorizar o que tem, os lugares que você tem, as coisas que você deixou na terra, que você voltará para colher os frutos ou para corrigir também. Vejam que vocês têm algumas afinidades com lugares, com cidades, algo que trazem verdadeiras paixões, onde os vínculos espirituais estão ligados junto às pessoas que são partes de você. Isso é preciso tratar com respeito, com dignidade, com maturidade, para tu seguir a sua jornada rumo à sublimação do que você é. assim ensina nosso Senhor, que diz-se a sua árvore e o açoes os ramos, assim você é a árvore da sua vida e a sua família são os ramos. Deus, quanto mais juntos estiverem, mais fortes se tornam cada galho que se quebra de uma árvore, cada membro de uma família que se desloca e abandona, trazem vínculos e prerrogativas para próximas gerações para poder recompor esse galho quebrado, para poder recompor esse ser de sua família que abandonou, que virou as costas para os pais, para os irmãos e esqueceu essas raízes. A evolução se dá através de raízes fortes, de bases fortes, mesmo que seja doloroso estar ali, conviver ali, para poder acertar aquilo que no passado errado foi constituído. Amém. Amém.